Que é a vossa cantora, minha amor, que é digno desta música a todos os pais de Marco Paulo. Hoje Marco Paulo morreu, em homenagem ao Marco Paulo eu vou cantar um grande cantor da nossa música Marco Paulo. Diz-me, se vale a pena ficar, ensina que eu vou ficar. Diz-me, e se sincero que esta espera será-te cansar. Diz-me, estou por perto, neste deserto feito de dor. Diz-me, mas diz-me, aquilo que é feito, ou se é defeito o nosso amor. Por ti aqui eu estou, por ti me dou ao mundo inteiro. É por ti, por ti que eu vou, por ti eu sou inteira. Só por ti, diz-me, o que eu mais queria, e por um dia serei feliz. Diz-me, de peito aberto, eu te prometo, estarei aqui. Mas diz-me, assim bem alto, se eu te falto ao me afastar. E mesmo que não consigas e não me digas, eu vou ficar por ti. Aqui eu estou, por ti, aqui eu estou, por ti me dou ao mundo inteiro. É por ti, por ti, por ti que eu vou, por ti eu sou inteira. Só por ti, só por ti, só por ti, por ti. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Só por ti